Olá! Eu sou o Fulminato, seja bem-vindo pra mais um... Hoje, vamos falar sobre profissões. Aquele negócio que você não tem. Afinal, segundo a imprensa, meu público tem 6 anos, em média. Se você tem mais de 6 anos, o Estadão discorda de você. Você tem 6 anos, sim! Hoje, a gente vai falar sobre as piores profissões do mundo. As 8 piores, segundo o nosso Instituto de Pesquisa de Massachusetts. Então, vem comigo nessa jornada, que hoje a gente vai ver coisa pesada, vai ver coisa nojenta... Vai ver coisa engraçada, mas só se você tiver inscrito. Então, se inscreve! Gente, eu tenho que falar isso todo vídeo! Todo vídeo, não aguento mais ter que falar isso! Se inscreve aqui embaixo no canal, só descer a tela de se inscrever. E chamar todos os seus amigos, e sua mãe e seu pai pra se inscreverem aqui também. Porque eu tenho certeza que seus pais vão gostar dos vídeos, tá bom? Deixa o like. E o sininho. Em número 8... Nós temos essa que é uma profissão muito dura. Uma profissão que eu não sei como deve ser difícil. Youtuber que já fez sucesso no passado e hoje chora porque não faz mais vídeo. Não, mentira, não é isso, não! Isso porque tá doente! A gente fica doente, fica gripado, mas a maldade não sai, né? A maldade corre nas veias. Em oitavo lugar, nós temos uma profissão do Japão, que se chama empurrador de pessoa no metrô. É isso que você ouviu mesmo. O problema do Japão é o seguinte, gente. Tem muita gente por metro quadrado. Vocês teriam uma ideia? Se esse meu canal aqui fosse no Japão... Eu estaria fazendo esse vídeo, teria 8 pessoas. Aqui. Porque não tem onde ela ficar no mundo. O Japão não tem espaço físico pra tanta gente. Então, a malha lá do metrô deles é incrível. Tem metrô pra todo canto. Você quer ir aqui na padaria, você pega o metrô. É do outro lado da rua. Mas você pega o metrô. Porque o metrô faz você chegar mais rápido. O problema é que tem gente demais. O que leva a ter funcionários que são responsáveis por fazer isso. Empurrar as pessoas pra caberem dentro do metrô. Tem outra foto aqui, ó. Olha pra isso, gente. Eu não consigo imaginar nada mais infernal na minha vida. Não dá pra considerar. Eu achei que no Japão o nego usasse carro voador, cara. Eu achei que lá, tipo, você usava o jiraya pra chegar nos lugares, tá ligado? Você invocava, vinha o jiraya e saia nas costas dele. Agora não, ó. Tem até um vídeo aqui que a gente vai ver agora. Deles em ação. Esses profissionais que são tão mal vistos. Sério, que emprego, galera. Olha só pra isso. A situação fica nesse grau. Não cabe. E aí os caras vêm. E é em toda estação isso, ó. A pessoa já se posiciona do lado de fora contando com um empurrão. Olha lá. Aí o cara vem, tipo, soca que cabe! Soca que cabe! Olha, gente. E tem um em cada porta. É aquela que desistiu. Aquela falou, você não vai pegar nas minhas partes mais íntimas. E ó, 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 ó. Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Olha o gol! 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 Meu Deus do céu! Pronto. Foi, foi, foi! Aeeeeeeeeee! Imagina o sofrimento de quem tá ali dentro. Esse foi o nosso oitavo lugar. Ser lacai do Felipe Neto não me parece tão ruim mais. Claro que não, Bruno. Você ganha dinheiro e só precisa ficar aqui sentado do meu lado. Eu, hein. Parece que eu só faço isso. Não. Arrota, peida e fica gemendo quando tá gripado. Eu nunca vi, gente, igual. O Bruno fica gripado. Eu não tô brincando. Eu tô gripado. Eu não fico fazendo barulho. O Bruno fica gripado, ele fica 24 horas por dia, assim. Dia inteiro. Dia inteiro. Mas é porque a minha garganta é sensível. Em sétimo lugar, nós temos uma profissão famosíssima. O guarda da rainha da Inglaterra. Tem uma foto aqui, ó. Esse rapaz. Essa é uma profissão que, assim, ganha bem, tem todas as honras, mas é muito difícil, gente. Mais uma foto aqui, ó, dos guarda tudo da rainha. É muito difícil pelo seguinte, tem regras bizarras. Você tem que ficar horas parado com a expressão séria segurando o fuzil. Fale o que quiser da PM. Pelo menos tem ação. Pesado, né? Pesado. Acho que qualquer PM prefere não ter ação e ficar na vida desses caras. É, realmente, orgulho aí da polícia brasileira. Porque tem muita gente na hora de bater e pouca gente na hora de falar que é uma das profissões mais difíceis do mundo. Cara, os caras têm que ficar horas e horas e horas parados no mesmo lugar. São motivo de chacota dos turistas. E ainda têm que ficar usando aquela roupa quente pra diabo. Tudo bem, no inverno é confortável, mas pensa no verão. E eles ainda têm que lidar com esse tipo de gente. Que esse tipo de gente merecia... Não vou falar nada. Esse tipo de gente aqui, ó. É esse tipo de gente. Vocês não vão ouvir a música porque eu não quero tomar strike, mas olha lá, ó. É a menina que ela decide dançar do lado do cara. E tem uma regra que é a seguinte. Ele não pode rir. Sob nenhuma hipótese ele pode rir. E ele é treinado pra isso. Se ele sentir que ele vai rir, ele tem que fazer a posição e sair. Porque ele não pode rir. E aí, ó, a menina fica provocando ele, provocando, 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 provocando... O cara tá ali, ó. Tá ali. Ele sente que vai rir. Ele bate o pé. Bota o fuzil na posição de andar. E... Sai fora. E a menina... Tem um outro aqui que é o seguinte. Muita gente quando vai pra Londres... Eu já fui, já vi esses caras de perto. Não parece ser uma vida fácil de fato. Todos eles são muito jovens. Muito. Você olha, parece todo um bando de meninos de 18 anos ali naquela posição. E é uma honra muito grande pra eles tá ali. Eles são condicionados a acreditar nisso. E tem muita gente babaca. Muita gente babaca. Só que tem uma coisa que você tem que saber. Se você quiser ser babaca, não encoste neles. É absolutamente proibido. Porque se você encostar, a lei diz, a regra deles diz... Que eles devem te tratar como uma ameaça à segurança da rainha. Isso significa que se você encostar nele, ele pode socar a sua cara, te dar um tiro... Bater com a arma em você, o que for. Inclusive, tem vídeos maravilhosos disso na internet. Fica aqui a pergunta se vocês querem que eu faça um vídeo aqui mostrando as melhores reações dos guardas da rainha. A gente separou só uma aqui, de um cara sendo palhaço. Olha aí aqui. Olha lá. Ê, eu sou engraçado. Eu sou engraçado. Enquanto ele não toca no cara, o cara não pode fazer nada. Beleza, ele tá fazendo lá a ronda dele. Aí ele vai fazer... vai cometer o erro. Olha o erro acontecendo. Olha o erro acontecendo. Isso porque esse cara foi bonzinho. Ele foi bem bonzinho. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui só mostrando as melhores reações. Tem soco na cara, tem coronhada, tem de tudo. Foi o quê que ele falou? Stay away from the Kingsguard. Acho que foi isso. The Queensguard, aliás. É tipo... Fique longe da guarda da rainha! Pizarro. Sétima posição foi essa. Em sexto lugar, nós temos uma profissão muito complicada, porque eu não posso mostrar muita coisa dessa profissão. E vocês vão entender por quê. É muito delicado. Vocês sabem que, infelizmente, em estradas, em ruas, avenidas, animais morrem. Carros passam, atropelam, motos atropelam, acontece. É normal. Só que quando um animal morre numa rua, ele não pode continuar ali, né? Primeiro porque não é higiênico, vai encher de bicho, vai encher de problema. E segundo porque pode causar outros acidentes, dependendo do tamanho do animal. Então, vocês sabiam que existe uma profissão de catador de animais mortos em estradas? É tipo... Caraca, mano! Que que você fala quando perguntam no Natal o que que você faz? É, eu... Eu cato bicho morto. Tipo, não tem nenhum demérito nisso, mas é pesado. Você fala qual é a sua profissão, a pessoa do outro lado chora. Você cata gato morto, cachorro? É, especialmente cachorro. Tem um... Gosto quando é cachorro. Que difícil essa profissão. E tem um vídeo aqui, de um cara, que a gente não vai mostrar o bicho morto, gente. Obviamente. Mas ele fala um pouquinho de como é, ó. Caraca, é um cachorro, cara. Um cachorro de raça ainda. Vocês não tão vendo, mas é um cachorro de raça. Devia ser de alguma família, mano. E o cara fala com uma normalidade isso, né? É tipo... Difícil é porque quando eu vejo um cachorro morto, eu não posso avisar pra família. Mano, eu ia chorar três meses se eu visse um cachorro morto. E tivesse que pegar e recolher. Eu ia chorar pro resto da vida. O cara é tipo... Tô embalando num saco plástico aqui. Às vezes eu fico triste porque eu não posso avisar a família. Bom, ainda bem que existem essas pessoas, né? Porque se dependesse de mim, o cachorro ia ficar ali pra sempre. Porque eu ia olhar pra ele... Aí alguém ia ter que vir me socorrer. Porque eu tô chorando por causa do cachorro. Ia ter dois profissionais. Quinto lugar. Se você pensa que recolher animal morto em estrada é difícil. Imagina essa profissão. Limpador de cena de crime. É uma profissão que existe, galera. Toda vez que tem qualquer tipo de crime, qualquer tipo de cena horrível, né, gente? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque talvez você não tenha o estômago pra isso. Alguém tem que limpar. É normal. Então pense nessa profissão antes de reclamar da sua. Porque tem, inclusive, um videozinho aqui. Aliás, esse aqui é bizarro. Um cara começa a descrever os produtos que ele usa lá pra fazer a limpeza. E olha o que ele fala. Mano! O que que tu tem no lugar do coração? Uma caveira? Caraca! Essa esponja aqui, ó. Não é uma coisa que você limpa lá, que é o feijão do prato? Maravilhoso pra limpar miolo de parede. Que nojo, cara! Que pesado! Que errado! Tipo, o cara ama a profissão dele. Limpar resto de corpo humano. Tem aqui a profissão em ação, ó. Então olha a equipe, como é que eles entram. Cheio de equipamento, todo cheio de coisa. Vocês não vão ver sangue, não vão ver nada. Vai estar tudo com blur, tá, galera? E vai mostrar aqui como é o processo de limpeza. Olha só pra isso. Eles têm que cortar, ó. Mas por que que tá cortando o colchão? Por que não pega o colchão e joga numa fogueira? Tem resto de gente morta nesse colchão. Alguém vai deitar nesse colchão de novo? Tocar fogo! Cruzes, cara. Enfim, esse ganhou a 5ª posição com louvor, né, gente? Não precisa nem entrar em mais detalhes. Quarto lugar. Gente que trabalha com cobra. Galera, as cobras precisam ser estudadas. Até porque veneno de cobra pode ser utilizado em um monte de outras coisas. Até em medicações, inclusive. Então, precisa ter institutos de pesquisa sobre cobras. Só que sabe como é que você extrai o veneno de uma cobra? Você sabe? Você imagina como é que isso acontece? Pois é, existem profissionais especializados em tirar o veneno da cobra. E a gente tem até... só uma fotinha aqui pra ilustrar de cara. Parece ser uma coisa bem tranquila, né, gente? Cadê a luvinha desse querido? Pra quê que precisa de luva? Não precisa, porque que luva vai segurar também? Só se fosse uma luva de titânio. Olha aqui. Mano, as cobras têm muito veneno. Tem vídeo? Tem vídeo! Óbvio que tem vídeo! Vocês já viram pesquisa mal feita aqui, galera? Pelo amor de Deus! Vamos ver o momento de extração do veneno de uma cobra. É uma naja. Olha isso. O cara bota a cobra no chão, ela já vem pra cima. Ela já tá louconaca, mano. Ela usou esteróide, ela usou aqueles negócios do MMA que não é permitido. O cara entra no ringue e já tá... Ele bota ela no chão, ela já vem, ó. Vou te pegar! Eu vou te pegar, palhaço! Tá pensando que eu sou o quê? Hã? Pensando que eu sou quem? Hã? Agora, ó... aí, chamou ajuda! Chamou ajuda, regão! Não consegue lidar com a cobra. Tem que ser que nem aquele cara que dá tapa em cobra. Já viram esse vídeo? Vou botar um trechinho aqui. Esse vídeo é maravilhoso. O cara sai dando tapa na cobra. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Quero ver lidar com a mulher em casa. Dar tapa em cobra é fácil. Quero ver lidar com TPM. Aí, olha só o que que vai acontecer agora. O cara vai tentar, ó, ó, ó. Vamo pegar a cobra! Ele segura ela... Vai com a mão... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, isso aí! Hã? Uh! Cristo! Pegou. Pegou! Pegou. E aí, agora, a demonstração de como você tira o veneno. Olha aí, é um copo com um plástico e, ó... Ele finge que ela tá dando um bote. Cala! Olha a quantidade de veneno. Olha isso, velho! Parece o Bruno se tossir agora. Vai sair isso. Se ele tossir agora... Sai! Urgh! Ganhou nessa quarta posição pelo perigo que é você pegar uma cobra na mão e falar... Uhuh! Terrrrrr... Cêiro lugar! Cheirador de sovaco. Sim! É uma profissão Cheirador de sovaco! Gente! Uma indústria de desodorante precisa de um profissional pra saber como tá o cheirinho. O Flamengo entende bem disso. Então ele precisa... Ele precisa saber como tá o odor da sovaqueira do cidadão. Então é o odor antes, o odor depois. Como tá o cheiro enquanto tá com o produto, sem o produto. Então existe essa profissão. Temos fotos aqui, ilustrando, olha aí. É uma senhora. Uma senhora usando um copinho ali, ó, pra poder ter a máxima fragrância. Ela cheirando a suvaqueira. Eu realmente acho que não dá pra piorar. Não dá pra ter uma profissão pior do que essa, mano. Olha pra isso. Olha pra isso, mano. Pensa! A mulher tem que fazer isso com o Bruno! Eu me mato! Tisgrilo, velho. Que desgraça! Tomara que não tenha nenhum cheirador de suvaco assistindo. Porque, desculpa, que profissão desgracenta! Pelo amor de Deus! Fico imaginando como é que ficam as forças nasais, Bruno. Da pessoa, a pessoa chega em casa do anão. Segundo lugar, quem gosta de mosquito? Ninguém. Ninguém gosta de mosquito. É impossível gostar de mosquito. Só que os mosquitos precisam ser estudados. Afinal de contas, eles transmitem inúmeras doenças, né? Como a malária, por exemplo. Aqui no Brasil, muito comum. Dengue, chikungunya, zika. Tudo isso transmitido pelo Aedes aegypti. Pra poder estudar os mosquitos, você precisa guardar os mosquitos. E aí você pensa, tá, e aí os mosquitos ficam lá guardados numa caixa. Como é que eles se alimentam? Responde, Bruno. Como é que o mosquito se alimenta? Ah, não sei. Com ratinho, mamadeira. Ratinho, mamadeira, foram as respostas do Bruno. Não, Bruno. O cientista pesquisador de mosquito é responsável pela alimentação dele. Ah, mentira. E vocês vão ver o vídeo agora. É exatamente isso que vocês estão enxergando aí. Ele está com o braço dentro da caixa de mosquito. O mosquito se alimenta de sangue, Bruno. Não tem o que fazer. Você tem que dar sangue pros mosquitos. Ah, mentira. É literalmente isso. Pra poder estudar. Isso é um cientista, gente. Isso é um pesquisador. Chama entemologista ou etimologista, sei lá. E olha como é que fica o braço do cara. Ah, velho. Gente do céu. É uma vez por semana que ele tem que fazer isso. Então assim, desculpa, mas pra você ser pesquisador de mosquito, ter que passar por isso, entrou na nossa segunda posição. E pelo amor de Deus, mano, você tá alimentando mosquito. O que que você faz da vida? Ah, eu dou de comer mosquito. Isso é bem pesado. Muito pesado. E em primeiríssimo lugar. A profissão que a gente já falou aqui. Não tem como piorar. Não tem como ser mais terrível do que isso. É o limpador de fossa e esgoto. Cara, e essa é uma profissão que tem muita gente. Tipo, o cara que alimenta mosquito é raro. Os pesquisadores de cobra são muito poucos no mundo. Cheirador de sovaco são muito poucos. Essa profissão, infelizmente, tem muita gente que faz. Não sei porque que nós não desenvolveram uma máquina pra fazer isso, mano. É literalmente isso aqui, galera. Ah, velho. Tipo, o cara tá literalmente ali, ó. No quarto do Bruno. Olha o está... Mano, não vou dar zoom, não. Pelo amor de Deus. Tem de tudo dentro desse negócio, cara. Exatamente, Bruno. Gente, isso aqui é um lago de... Isso é uma fossa, tá? Isso é um lago de cocô xixi. Vômito e o que mais as pessoas jogarem ali. E alguém tem que limpar. E o cara entra pra limpar. Então, assim, é muito degradante, realmente. Assim, é bizarro pensar que uma pessoa tem que fazer isso pra poder se sustentar. Pra poder viver, né? Não é degradante a profissão pro cara. Ele vai ganhar o dinheiro dele, honestamente. Melhor isso do que tá roubando. Mas é muito assustador. Tem vídeo aqui, ó. Um rapaz na Índia, ó. Trabalhando no sistema de esgoto público da Índia. E o moleque entrando... Olha, olha, olha. O moleque felizão, né? Será que essas pessoas, elas desenvolvem algum tipo de resistência ao cheiro? Tem que ter, cara. Cara, você deve desenvolver resistência a tudo. Tudo. Não, essa pessoa não fica doente. Não existe gripe. Gripe. Mano, eu mergulho na bosta. Você acha que eu tenho gripe? Nunca! Mas é, realmente... É, a gente faz piada pra a vida ser um pouco mais alegre. Mas é muito difícil, velho. Tem outro vídeo aqui, ó. Pra finalizar. Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso. Eles, normalmente, quando precisam entrar assim, é pra desentupir alguma coisa. A pesquisa mostrou. Eles precisam, às vezes, entope no cano. E aí, ele tem que entrar lá pra poder pegar o que desentupiu. O que provavelmente é um toletão de cocô do Bruno. Porque aquela bunda, amigo, o que produz... Cês não têm ideia. Cada cocô que o Bruno faz, ele dá nome. Porque parece um ser humano que sai dele. É muito mesmo. Às vezes fica por cima da água do vaso. Já não tava suficiente tudo que eu falei, né? Cê tinha que piorar. Bom, galera. Esse foi o vídeo das piores profissões do mundo. Se você gostou, deixa aquele like. E vai assistir outro vídeo agora. Ou vai lá no aplicativo, que tem vários vídeos saindo no aplicativo, galera. Sobre a minha vida, os bastidores de tudo que acontece. E são inéditos, exclusivos. Só tem lá no app e é de graça. É só baixar, instalar e sair assistindo. E cê pode comentar. Às vezes eu respondo comentário, eu leio os comentários, eu interajo com vocês lá. Então vai lá no aplicativo, é só baixar na Apple Store ou Google Play. Um beijo bem grande. E vai assistir esse outro vídeo que já tá aparecendo aqui, ó. Se você não quiser ir lá no app, você assiste esse outro agora. Vai fazer maratona Felipe Neto. Só botar o dedão aí. Valeu! Tchau!